Isabela é atriz, Mônica, advogada. Uma trabalha com os palcos e a palhaçaria, a outra atua na área do direito e da administração. Dois campos de trabalho bem diferentes, mas as duas tiveram que desacelerar as atividades da mesma forma por conta da pandemia do Covid-19 no Brasil. Teve aquele momento de rever a família, 15 dias de... Tô de férias, e depois você acorda e fala Uau, como é que vai ficar tudo agora? Como é que eu vou me virar nesse novo momento? Foi pensando em pessoas nessa situação que a empresa júnior da UFR, a AJR Consultoria, decidiu oferecer consultorias online de forma gratuita para micro e pequenos empreendedores e pessoas autônomas que desejam desenvolver potenciais. A gente viu que muitas empresas estavam nesse momento, principalmente coletivo, quando é difícil ir passando por essas dificuldades. Então, foi daí que surgiu essa ideia de, tipo, cara, de acordo com o nosso propósito, de acordo com o que a gente viu, que tinha essa necessidade de mudança, de impactar essas pessoas. E a gente falou, cara, a gente tem que fazer isso, que é uma coisa que atende realmente ao nosso objetivo. O processo seletivo foi aberto no dia 31 de março e cinco empresas foram selecionadas para as consultorias online. As orientações são individuais e buscam desenvolver a autonomia dos clientes. Para o encontro de hoje, eu programei um pouco mais a parte de, da gente mapear habilidades e capacidades que você tem, e aí, para depois, a gente poder aplicar isso dentro do mercado. Então, assim, a gente vai trabalhar um pouquinho disso e nos próximos encontros, a gente vai focar mais na parte do mercado. O objetivo desse projeto nosso agora não é realizar projetos para pessoas, mas realizar projetos junto com elas. Dentro dessa consultoria online, a gente pensou que a melhor forma que a gente podia fazer de ajudar essas pessoas não era ser esse gerador de resultados, mas sim o incentivador do conhecimento. Então, tentar ensinar eles a usar essas ferramentas para que eles possam ser um pouco mais independentes. Então, isso poderia ajudar muito mais eles do que a gente realizar projetos e daqui a dois meses eles têm o mesmo problema e não sabem como fazer, porque eles ficaram dependentes do nosso trabalho. A Mônica já havia feito uma consultoria com a JR no ano passado. E o resultado foi bastante satisfatório. Por isso, ela decidiu se candidatar no processo seletivo de consultorias gratuitas desse ano. Eu gostei muito do resultado, muito mesmo. Foi bem além das expectativas. Gostei da integração e gostei muito do resultado. Tanto que estou abraçando, estou fazendo o que eu já pensava e o que deu ali também. Estou realmente aplicando. E para essa, o que eles dizem é que a proposta é ainda melhor, que a proposta é mais abrangente. Então, eu estou com mais expectativa ainda para essa consultoria que começou online. As reuniões com os clientes são semanais e a programação conta com uma lista com várias atividades e exercícios para capacitação dos selecionados. A JR nos impulsiona a fazer um levantamento daquilo que a gente vinha adiando, para entender a própria empresa, para entender como que eu funciono como profissional, como que essa minha empresa chega no mercado, qual que é a melhor forma de divulgação. Estudar como a sua empresa age no mercado de trabalho é muito importante. saber qual que é o seu público-alvo, quanto que dá para cobrar nessa consulta, qual que é a renda das pessoas que procuram o seu trabalho, são pessoas que procuram autoconhecimento, qual que é outro tipo de público-alvo. Então, me fez clarear para mim mesma qual que é a forma de atuação da minha empresa nesse momento. Apesar do afastamento social, num momento tão excepcional como esse, ajudar o próximo, mesmo que seja só pela tela do computador, faz toda a diferença. Não poder sair de casa te afeta em outros lugares e você começa a olhar para dentro. E aí, nesse momento, eu fiquei pensando como é que as pessoas estavam e de que forma eu poderia ajudá-las. Acho que é um momento mesmo de muito delicado, muito complicado ao mesmo tempo, mas a gente precisa, de alguma forma, se manter positivo, porque senão a gente desiste de tudo. Eu acho que a colaboração é fundamental. Você cooperar e receber da mesma forma. A integração. A integração e colaboração acho essencial. Por isso que dá certo.